Música Música Luguesa, cantora, estreando o projeto Divas no Nostop Club. Começando esse projeto, você que hoje é um destaque na cena, na e-music no Brasil, cantando aqui pra galera de Campo Grande. Como é que é essa carreira aí, cantando nos palcos e pelo país? Então, primeiramente é um prazer estar aqui na Nostop, vai ser o máximo hoje o nosso show aqui. E receber esse carinho de todo mundo que tem abraçado o meu single como filho de guerra, Take a Chance. Tem sido muito gratificante como cantora, compositora. E daí pra frente, suas pelas felicidades, dádivas e glórias, etc. Eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo e é graças a vocês. Muito obrigada. Música Hoje o pessoal conhece seu hit Take a Chance, mas também você participa de vários hits aí que nós estamos ouvindo agora. Como é que essas parcerias e essas músicas aí que estão saindo, tem novidades suas e também tem novidades que estão tocando aí com a sua assinatura? Então, eu recebi o convite do Felipe Guerra, que é o meu parceiro em Take a Chance, pra fazer o novo single da cantora espanhola Nalaia Brown e depois recebi o convite dele pra fazer o novo single da Lorena Simpson, Dreams, que vai estar aqui na Nostop também, nesse projeto de igas. E entre outras músicas, né? Fiz também com o Breno Barreto, a The Music, pra Alex Marie cantar. E é um talento assim que, graças a Deus, tive essa oportunidade de ter, de compor músicas pra outras cantoras também. Não compõem só pra mim, compõem pra outras. E vem pra desmistificar essa coisa de, ah, pô, ela não se dá com pulaninha tal, ela não gosta de tal. Não, eu gosto de todo mundo e eu quero trabalhar com todo mundo. E eu acho que o Brasil cresce assim, a gente se unindo, uma cantando com a outra, uma cantando pra outra. Eu penso dessa forma. E tem dado muito certo, assim, as pessoas têm um estado no meu trabalho. E eu fico muito feliz com isso. Você passa pra gente uma coisa muito de música. Mente, alma e coração. O que é a música pra você? Então, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei isso. Eu acho todo o trabalho gratificante. Desde um barredor de rua, um vendedor numa loja. Eu faria isso, com certeza. Mas eu faria muito mal. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei isso. Por isso que é a minha vida. Eu não sei viver sem isso. É uma coisa que me preenche. Eu acordo, assim, tipo, sei lá, vai ser o dia, eu já tô pensando em música. Já tô pensando em ligar pra um amigo. Pô, 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 vamos se encontrar, hein? Já tô pensando em show de Nova Senhora. Eu vivo cercada disso. Meus amigos, minhas amizades, assim, até chegam e falam pra mim. Poxa, você gosta disso? Você gosta disso? Mas é a minha vida. Eu acho que é a minha transparência, é o que eu realmente sou. Música, alma, pessoa, ingerça. E quais as novidades da Luguesa? Sabemos que tem música nova. Então, tô vendo agora o meu novo single, Outside, em parceria com o Talud, DJ, que foi uma chave. Deu super perto essa parceria. E o single vai falar de libertação, aceitação. E eu quero que as pessoas escutem essa música, aceitando seu amor próprio, aceitando seu amor por quem quer que seja. Homens, mulheres, homens, claritas, sei lá. O que você quiser amar, o que você quiser ser, o problema é ser, mas assuma e tenha atitude Outside. Saiba lá. Coming out, coming out, yeah, once is the old time, I need to love, don't leave me alone, once is the old time, so sad is it. Saiba, pessoal de Campo Grande, muito obrigada pelo carinho. Eu agradeço a sua palavra do TIG, que fez esse peso em campanile, maravilhoso, deixou um princesa. Eu agradeço demais o meu top também, não podemos parar, sem nada, o problema é que a gente vai continuar, não só isso, mas o que a gente está preparando para vocês. Sem palavras, agradeço a todos, carinho, seu obrigado, é muito grande, um beijo, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.